Se juntar elas causam, imagine elas juntas Se juntar elas causam, imagine elas juntas Ninguém segura, ninguém segura Quem tem joga, quem não tem se incomoda Quem tem joga, quem não tem se incomoda É a Laís e a Pocahontas que tá lançando essa moda É a Laís e a Pocahontas que tá lançando essa moda Quem tem joga, quem... Mão na cabeça que vai começar O Rebolechon, o Rebolechon O Rebolechon, o Rebolechon O Rebolechon, o Rebolechon O Rebolechon, o Rebolechon Então olha pra mim, diz que vai ficar Que sente saudade, espera a tempestade passar Que ainda sou seu primeiro amor Que sente minha falta no seu cobertor Oh, 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 oh Que sente minha falta no seu cobertor E quando chorar de saudades E quando morrer de ciúmes E quando sua sensibilidade Identifica Identifica Perfum Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Da rosa e beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Da rosa e beija-flor Isso é amor Tá rolando amor É o encontro de metade Da rosa e beija-flor Isso é amor Tá rolando amor Da rosa e beija-flor Mas culpando amor Já vai Sim, já vai E vem Já vai